José Eduardo dos Santos apareceu pela primeira vez na campanha eleitoral num comício no sábado nos arredores de Luanda, a capital angolana. O Presidente da República pediu a vitória do MPLA e demonstrou o seu apoio a João Lourenço. No evento de encerramento dos grandes atos de massa da campanha do partido no poder, o chefe de Estado mostrou-se confiante. Eu venho até aqui apenas para liberar o seu apoio pessoal ao nosso candidato. Eu não tenho dúvidas que o MPLA vai ganhar as eleições. Lourenço agradeceu o voto de confiança, mas sem o líder histórico na tribuna. É grande a responsabilidade que me colocam sobre os homens. Agradecemos de coração a aposta e confiança depositadas na minha pessoa, na minha geração de políticos. Darão continuidade à vossa obra pelo desenvolvimento econômico e social do país, pelo bem-estar dos angolanos. É já na quarta-feira que Angola vai a votos. São muitas as formações que concorrem àquelas que são as eleições que marcam o fim de uma era.